Alô DJs do Brasil, bom dia, vocês devem estar acordando agora e eu gostaria de conversar uma coisa com vocês, não fiquem so serious com o Titi, por favor. Primeiro eu gostaria de mostrar pra vocês o meu equipamento, tá aqui, eu tenho um par de CDJ2000, duas aqui, e esse é o meu mixer antigão DJM300S, não tem nenhum efeito, super velhinho, mas é de estimação. Eu ainda brinco em casa, eu parei de tocar, porque obviamente minha profissão não permite, eu tenho que trabalhar muito e não dá mais pra eu ficar de madrugada tocando, parei até de pesquisar a música mesmo, só toco meus flashbacks, mas eu ainda gosto de brincar bastante. E aí no 01 de sábado passado, faltou eu falar uma frase, faltou eu dizer, tem uns caras que, essa frase é fundamental, porque eu generalizei na hora que eu falei, e eu errei, eu devia ter falado, tem uns caras que. Porque tem uns caras que, e vocês sabem que tem, que fazem muita firula, que ficam mexendo no mixer como se ele fosse um piano, e ele não é, ele não é um instrumento musical, ele só interfere na música. Vocês sabem, vocês DJs de verdade sabem. Então acho que faltou falar isso, né, que eu não tava conversando com os DJs de verdade, eu tava conversando com as milhares de enganações que vocês sabem que estão por aí, e tanto atrapalham os DJs de verdade, que sabem usar esse equipamento. Então faltou, tem uns caras que, e vocês sabem quem eles são, ficam mexendo nisso aqui assim ó, não tá nem mexendo, não tira nem do lugar, mas ele fica mexendo aqui no break da música, como se ele estivesse fazendo alguma coisa, e o set tá pronto. Aí dois ídolos, Mario Fisquete, Adriano Pagani, dois caras que eu gosto pra caramba, me mandaram mensagem, fizeram stories também, reclamando, com razão, porque eu generalizei, eu não deveria ter generalizado, eu errei, faltou falar a frase. Peço desculpas de novo. Esses são DJs bons, mas que tá cheio de firuleiro no mundo tá, e vocês sabem. E eu tava falando com eles, se você não é um DJ firuleiro, não se sinta ofendido. E olha meu case antigo que eu usava, olha só, faz tanto tempo, tem muita coisa boa aqui, vários clássicos. Olha isso que eu ainda tenho, olha quem era o DJ, olha isso aqui. É o Parou Ficou da Jovem Pan, quem lembra? Essa aqui é uma das melhores músicas pra mim de todos os tempos. Sibyl, featuring West End, The Love I Lost, eu gosto daquela introdução com o piano, muito bonita. Alô galera da Energia 97, me convida pra ir na Energia na Véia, tocar uns flashbacks, olha o que eu tenho aqui ainda, ó. Qualquer dia eu vou fazer uma live mixando, preciso dar risada às minhas mixagens, que eu tô um pouco enferrujado, mas eu era bom, eu levava jeito. Zero, um programa muito rápido, as coisas passam rápido lá, e faltou dizer, tem uns caras que, vocês sabem que tem uns caras que, né? Vocês sabem, ah, vocês sabem. Então agradecer mais uma vez o Adriano Pagani e o Mário Fisquete, que abriram meus olhos aí, pro que tava acontecendo, eu nem sabia. Por acaso, passei meus últimos dias passando a limpo meu case, transformei tudo num SD pra eu poder tocar ali, sem precisar ficar carregando CD. Demorei pra fazer isso, né? Tô um pouco atrasado. Mas eu gosto tanto de DJ, que eu fui um, ainda tenho equipamento, tenho imenso respeito por todos. No meu casamento, tô com o Jimmy Soler, que é um cara que eu admiro pra caramba, não teve nem banda, teve só DJ no meu casamento, de tanto que eu gosto. E desculpa se eu ofendi alguém e generalizei, foi mal mesmo, de coração. Então, e aproveitando que estamos falando nesse assunto, né? Olha só o que eu tenho aqui. Jordi. A Little Respect to Erasure. Lee Merrill. Suzanne Rye. Só coisa velha. Isso aqui é só meus flashes, ó. Dr. Alba. DJ Bobo. Gala. Sissy Penniston. E a propósito, sem querer valorizar, mas virar flashback é difícil pra caramba. Quem vira música dos anos 90 e 80 sabe disso. Porque o ponto de mixagem é mais ou menos no meio da música, no segundo terço da música. Não é no final, não tem 30 segundos ou um minuto de batida antes e depois. Vou soltar aqui no fone a música que eu falei que eu gosto. Essa introdução aqui. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha que coisa linda, olha que coisa linda.